Sou Iene Gama, represento a Multitel e me venho dizer que a Semana Digital desde já é uma iniciativa que se deve louvar, porque são poucas as formações da área cá. Está a ser muito, muito, muito agradável e o aproveitamento que vamos ter, já tivemos a oportunidade de experimentar algumas das coisas que estamos a aprender e que de alguma forma vão aumentar a nossa visão daquilo que é o marketing digital atualmente, tanto com as novas plataformas que passamos a conhecer, aplicativos que são muito práticos para os profissionais da área. É uma iniciativa boa e tem uma relação de custo e qualidade muito boa e eu recomendo devidamente a todas as estudantes e profissionais da área que estejam presentes nas próximas edições.